Vamos falar de futebol amazonense? Em janeiro rola a Copa São Paulo de Futebol Júnior, né? Que é o principal torneio de categorias de base do país. O Faixa é o representante do Amazonas e olha, o meu nego tem uma curiosidade. Tem pai e filho que parecem ter saído do reino animal. Cavalo é um animal imponente. Muitos são fortes, velozes. Inspiraram o surgimento de uma unidade de medida muito usada para se referir à potência dos motores, de automóveis e embarcações. O HP. Horsepower. No futebol amazonense existe um cavalo que entrou para a história. João Carlos Cavalo ganhou o título do campeonato amazonense de 2016 para o Faixa, quebrando um tabu de 45 anos. Mas como será que surgiu este apelido? Começou no campeonato amador do ano de 1987. E naquela ocasião eu fui considerado a revelação daquele campeonato. Eu fui observado pelo Rio Negro. E quando me viram jogar as pessoas falavam, ah, corre demais, né? Corre igual um cavalo. E aí pegou o João Carlos Cavalo. E não é que o filho dele está jogando na equipe de juniores do Faixa. O ditado é claro. Filho de peixe, peixinho é. E filho de cavalo. Cavalinho, pônei. Cavalinho. E como a zoeira no futebol não tem limites, o Matheus, que joga na posição de volante, recebeu vários apelidos carinhosos por causa do pai. Os juniores do Faixa se preparam para disputar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Um time selecionado a dedo. Essa equipe aqui é nova, só está com apenas um mês de trabalho. Tivemos que fazer a seleção do campeonato, convocamos jogadores de todos os clubes. A grande dificuldade é o tempo, né? Que é curto, que está muito em cima da hora. Mas a gente está fazendo um grande trabalho aqui com o professor João Carlos Cavalo. Vamos tentar fazer uma boa campanha. Logo na estreia, no dia 4 de janeiro, o Tricolor de Aço enfrenta o São Bernardo, equipe da casa. Em seguida, aí pega o tradicional Bahia. E por último, Trindade, lá de Goiás. Bom, a gente está com uma equipe muito aguerrida, né? Nossa equipe é bem bastante unida. E as expectativas são as melhores possíveis. De ir para a Copa São Paulo e fazer uma boa competição, ganhar as partidas. E se Deus quiser, a gente passar para a segunda fase. A competição que vai ser realizada em São Bernardo do Campo, interior de São Paulo, é uma vitrine do futebol brasileiro. E com cavalo e pônei no mesmo elenco, não vai faltar horse power para chegar na frente dos adversários. E aí Tchau, tchau.